Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, eu preciso dizer, senhor presidente, primeiro, que hoje é um dia de alegria e muita felicidade por verem jovens empreendedores em nossa casa. Eu militei a minha vida inteira, desde os 13, 14 anos, no movimento estudantil, e por ser, talvez, o terceiro deputado mais jovem dessa casa, fico com o coração ainda mais transbordando de alegria por recebê-los aqui. Todas as comissões que eu passo, e muitas vezes a gente vê algumas pautas serem desenvolvidas aqui na Câmara dos Deputados, eu me questiono, por que não o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras municipais, não fomentam o empreendedorismo jovem? Eu tenho um grande amigo chamado Barão, se não me engano, foi da Brasil Júnior, nosso amigo Antônio Carneiro, Totinha lá da Paraíba, uma grande referência no empreendedorismo jovem, nos motivam a acreditar que esse Brasil, ele tem solução, e a solução passa pelo empreendedorismo. Um pouco menos de Estado e mais liberdade para os empreendedores do Brasil. Para aqueles que acreditam que o fruto do seu trabalho, do seu suor, da sua capacidade de concatenar ideias e desenvolvê-las, são essenciais para que a gente mude de fato e de direito a vida dos milhões e milhões de jovens brasileiros. Somos 42 milhões de jovens brasileiros com a idade de 15 a 29 anos. Será que todos esses jovens precisam serem concursados? Será que todos esses jovens precisam, de certa forma, servir ao Estado através de um concurso público? Não. Nós precisamos desburocratizar e entregar a esse jovem, senhor presidente, as condições sine qua non, as condições necessárias para que eles saiam de casa e possam, sim, montar a sua pequena empresa, a sua startup. Possam, sim, dizer, eu sou dono do meu negócio, meu limite não existe, o meu mundo não tem fronteiras. E são jovens, senhor presidente, como esses que aqui estão. São jovens como meu amigo Barão, são jovens como Antônio Carneiro lá da Paraíba, como os jovens empreendedores do meu Estado, que me motivam aqui nessa casa, diante de todas as pautas que nos aparecem, a sempre atuar em defesa do jovem brasileiro, que acredita que através do seu suor, que através do seu trabalho, da sua capacidade de juntar outros amigos e construir uma ideia inovadora, é possível transformar o Brasil. Eu tenho, inclusive, um projeto aqui que está na comissão e nós precisamos fazer uma audiência pública para se criar o dia do empreendedor jovem. É preciso prestigiar o jovem brasileiro para que ele acredite em si próprio. Nós precisamos, por exemplo, senhor presidente, pegar os bancos de fomento do governo federal e desburocratizar. Às vezes o jovem tem uma grande ideia, uma grande vontade de fazer, mas para conseguir 3 mil reais para montar seu próprio negócio, é tanto documento, é tanta burocracia que inviabiliza o pequeno negócio desse jovem. Como eu disse, somos 42 milhões de brasileiros. Somos 25% da população nacional. Está em nossas mãos. Eu, enquanto deputado federal, tenho 27 anos. Acredito e acredito muito que a solução está nas mãos dessa porcentagem da sociedade. Foi preciso ontem muitos desses saírem de casa desacreditados e com medo do que iriam encontrar lá fora para darem a volta por cima e mostrarem. Eu sou capaz e é possível empreender. Mas para empreender essa casa, o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras municipais precisam, sim, senhor presidente, viabilizar, prestigiar e possibilitar que esses jovens saiam das suas casas com a garra, a vontade, a coragem e o destemor para encarar esse mundo que está aí fora, colocar suas ideias para fora e transformar. Transformar a sociedade. Mudar o rumo desse país. Não é possível que um país que tenha as terras mais aráveis do mundo, nós tenhamos aí o nosso jovem pecuarista, o nosso pequeno produtor rural, que é ele sair lá do seu rincão porque não tem acesso a um pequeno valor do Banco do Nordeste, por exemplo, para comprar as suas pequenas cabras e produzir ali no seu rincão. É preciso entender que as vocações naturais, elas precisam ser observadas e incentivadas. e incentivadas através do jovem que já conhece as tecnologias e tem vontade de mudar a realidade do seu povo. Só com essas palavras, senhor presidente, que eu vim hoje aqui nessa sessão para prestigiar, homenagear e dizer que acredito e que quero ser e continuar sendo a voz da juventude e do jovem empreendedor. Precisamos de política pública para jovens, sim, mas não políticas públicas acalentadoras. Precisamos de políticas públicas transformadoras que possibilitem aos meninos e meninas, aos jovens brasileiros, saírem de onde querem sair e verdadeiramente transformar o ambiente que querem transformar através do seu suor e da sua força de trabalho. São com essas palavras que eu participo dessa homenagem aqui na nossa casa. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns ao propositor dessa homenagem.